Bom pessoal, hoje eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz, mas que tudo é a primeira vez e de experiência, vou estar efetando a troca de óleo da BMW em casa mesmo, coloquei o carro aqui no passeio para ficar um pouco mais alto, coloquei no tapete, deixa eu mostrar aqui embaixo para vocês como é que é o acesso aqui, é todo forrado embaixo do carro, aqui tem essa portinha que você tira e tem acesso ao bujãozinho do cárter, ele é de plástico, vou mostrar que eu comprei um novo ali, vou estar vendo aqui de tirar o filtro do óleo que fica aqui, comprei até uma chavinha, aí o óleo eu comprei o Motulzinho, 8100 XS, acho que é assim mesmo, o pessoal vai perguntar, só para saber, fiz o teste já tá pessoal, aqui do Motul para saber se é original, não arrebentou, tem um cheirinho de perfume mesmo, tem um livretinho aqui atrás, então já dei uma olhada aí para ver se o óleo não é falso não, porque o pessoal falou que está tendo muita falsificação nesses óleos aqui, 5 litros de óleo, 5W40, o bujãozinho do cárter novo, vou utilizar aqui uma chave hexagonal longa de 10mm para tirar, que é o que vai fazer a substituição do bujãozinho do cárter, aqui eu comprei também, já vem com os origuins do filtro de óleo, filtro de óleo também, filtro novo, comprei essa chave aqui também para soltar o filtro de óleo, então vou estar mostrando para vocês, tem aqui para descarte do óleo, depois vou colocar nesse outro pote aqui, estou mostrando para vocês, aqui gente, agora vamos soltar o filtro aqui do óleo, eu usei esse paninho aqui para não, deixa eu ver se vai coxar, vamos usar o paninho aqui, só para soltar, deixa o cantinho aqui, a primeira apertada foi, a segunda vai ter que encaixar de novo, encaixar direitinho aqui para não, aí ó, está abrindo, só para não zoar mesmo a rosquinha ali, essa chave aqui não é a DAB MW, então a gente usa essa aqui para dar uma, nossa aqui o pano já tem rosca, deixa eu ver se já dá para vir na mão, ainda não, bom, tem que usar o pano mesmo aqui para ir soltando, para não zoar a rosquinha do trem ali né, esse vídeo aqui pessoal, estou fazendo até com agradecimento aí do Marcelo Favera cara, sou fã dele, acompanho o canal dele há muito tempo, tem um vídeo antigo dele, que ele fez a troca e eu estou fazendo por gostar mesmo, por ter uma, vamos dizer uma experiência né, ainda vai ter que coxar bastante aqui ainda, vamos coxando aqui, então eu vi o vídeo dele, falei porra, bacana o vídeo cara, vou fazer, então estamos nós cá fazendo a troca da, do óleo da BM, deixa eu ver aqui, acho que o fio, o paninho que vai girando, ele vai travando ali no meio do trem ali, aqui ó, acho que agora vai na mão já, o motor ainda está um pouco quente, está bem quente ainda, tá bom, o óleo vai dando uma escorradinha aqui, deixa escorrer um pouquinho aqui, vamos ver, deixa ele num cantinho aí que vai escorrendo do filtro, essa chave aqui eu vou botar ela aqui dentro, tirar a câmera, vamos pra parte agora, escoamento do bujãozinho, vou mostrar pra vocês ali com a chave, essa chave aqui ó, encaixa aqui, encaixou, solto lá, deixa escorrer o óleo, espero terminar o escoamento e a gente vem colocando óleo e filtro, beleza? Então também vou fazer um agradecimento aí pro Marcelo Faveira aí, por estar ajudando a gente a fazer algumas coisas no veículo né, que eu acho bacana, sou apaixonado por carro, é uma experiência poder estar fazendo isso também, coisa simples né? Muita gente vai falar, ah, você é louco trocar o óleo da BMW em casa que não sei que economia não, economia não gente, quem acompanha o canal sabe que eu sou apaixonado por carro e a gente tem que botar a mão na massa né, muita coisa no meu carro, eu mesmo que fiz, a instalação do Pigback foi o que fiz, a puxar afiação do difusor de escape, enfim, o que tal me alcança e eu gosto de fazer sim. Então fica mais um vídeo mostrando aí que a gente tem, tem disponibilidade né, pra tá aprendendo um pouquinho de cada coisa aí, sobre mecânica, sobre carro e tá trazendo esse conhecimento aí pra quem talvez tenha vontade e aptidão aí pra fazer o mesmo. Vamos continuar aqui, vou botar o banquinho ali, uma partezinha mais chata, colocar um pouquinho de água aqui, cara eu tô usando o meu tapete aqui, deixa eu jogar ele pra lá, pra não cair óleo no, vamos ver aqui que acho que o motor vai tá meio quente, vamos entrar aqui embaixo do carro, nossa que a câmera aí vai tá mais ou menos, bom, vamos lá, uma partinha mais chata, esse bujão, esse bujãozinho aqui podia ficar travado aqui né, pra não ficar, vamos ver se a câmera capta, uma chavinha, e a chave aqui ó, tá tão justa, então vamos lá, pra soltar sentido anti horário, e aí, essa soltar aqui, que vai cair óleo, vai começar a soltar né, vamos, soltando, porra vai soltar bem, vai, 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 vai fi, a última varta, vai, não faz eu ter que pôr a mão pra lá não, na última varta meu filho, eita nós, vamos botar só com uma mão, vai, mais uma, carai quantas voltas, aí, soltamos, vamos deixar o óleo escorrer aqui agora, 5 litrinhos, ah, sujeirinho aqui, a lambancinha aqui de leve, vamos ver ali, pinga no meu tapete, nossa, aí ó, o bujãozinho, vai ser substituído, deixar o óleo escorrendo ali, bom, aqui já tiramos o filtro, o filtro velho né, do óleo, tá aqui, deixamos ele escorrer, colocamos na sacolinha aqui, vamos tirar os alguns origuinhos aqui, tô com uma faca aqui, não sei se essa faca aqui vai dar certo de tirar, vai ter que ser uma chavinha com ponto, bom, depois de brigar um pouquinho aqui com esse origuinho aqui ó, mais difícil de tirar, fui tirando com a faca, tirei o outro maiorzinho que é o mais facinho, que ele tem um trilho aqui ó, vamos voltar o grandão agora, vamos voltar o maiorzinho né, e para aqui ó, no trilho aqui ó, deixa eu ver se parou, aqui, olha só, e agora o pequenininho em cima aqui ó, isso aqui é tudo que vocês encontram no Mercado Livre gente, essas peças aqui óleo, esse origuinho aqui vem tudo nos kits, tem que ficar atento que tem alguns que não vem, vou passar um olhinho aqui em volta aqui para dar uma lubrificadinha aqui no origuinhozinho aqui ó, não mascar né, isso aqui na pontinha também, aí ó, vou colocar o filtrinho, filtrinho, como indicação do Marcelinho, Marcelo Favera, é, ele tem uma escrita aqui voltada para dentro né, voltado para você aqui então, encaixar aqui que acho que ele dá um clique depois que ele encaixa, deixa eu ver, já encaixou já, aqui é só coisa suja, ferramenta para cá, o filtro para lá, bom, deixa eu ver aqui, o origuinhozinho está certinho aqui também, deixa eu fazer um aperto aqui, tinha que ter a chave de torque né, como eu não tenho, vai ter que ser na mão mesmo, na mãozona mesmo a gente vem, usar aquela chave ali que eu usei para, para tirar né, coxando na mão até onde dá, aqui já não, aqui já começou a ficar apertado já, então a gente já vai ter que utilizar, chavinha para apertar né, então, esse lado aqui ó, vou dobrar o pano para ficar mais justo, na hora que apertar pessoal, já vou parar, porque eu não fiz muita pressão para tirar a tampa não, ainda mais que eu não estou com a chave de torque, que mostra certinho um aperto né, então na hora que tiver dano aqui, eu já paro já, do mesmo jeito que foi fácil para tirar, tem que ser fácil para colocar, essa chave aqui está agarrando, está travando tudo, conforme vai girando o paninho vai enroscando aqui ó, essa ferramenta aqui que eu estou utilizando, acho que eu paguei coisa de sei lá, 20, 30 conto, aí ó, começou, deixa eu ver, bom, aqui eu vou dar só um apertinho só tá pessoal, porque já chegou no fim aqui pelo que eu estou vendo, deixa eu encaixar direitinho aqui, aí ó, já não vou apertar mais, certo, olha lá ó, já encostou, já está vendo, na hora que eu tirei o filtro aqui, pingou um pouquinho de óleo, deixa eu já aproveitar para, limpar aqui, pingou um olhinho aqui, vamos ver como é que está lá embaixo, para a gente fechar a portinha, escotilha né, vamos colocar o bujãozinho novo, bujãozinho novo, ferramenta na mão, deixa eu ver como é que está aqui, eu vou bater a câmera aí gente, desculpa aí, deixa eu ver aqui, é, foi tudo já gente, ó, todo óleo aqui, puxar óleo velho, as motinhas passam mil grau, bolinho, bolinho velho, vamos deixar para cá, vamos colocar aqui agora, isso é rápido gente, eu estou filmando basicamente quase tudo, não vai ter nem muita edição, aqui não chegou a sujar nada não, vamos lá, pingando quase nada aqui, vou colocar a chave aqui, essa aqui é a mesma coisa, tá pessoal, na hora que, aí não câmera, na hora que chegar no aperto aqui, acho que ela vai fazer um crack, aqui o bujãozinho de plástico, para não forçar, aí ó, pronto, vou até dar mais um, aí, saiu, vou conferir ali em cima, para ver se depois não vai dar nada, se precisa apertar mais um pouco, aí, aqui, a escotilha, na casinha, estava usando a faca ali, para girar ela, já que eu pego a faca aqui, a gente vem e confere, aqui embaixo depois, bom, agora, o óleo está aqui já, deixa eu pôr esse óleo para lá, já vamos começar a colocar o óleo novo, deixa esse óleo aqui, vamos começar a tirar das embalagens aqui, não cai não fi, olha o cheirinho, olha o aroma, aqui já está aberto já, vamos lá, humm, glude, 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 vamos deixar ele, não cai não hein, será que vai cair? deixa eu já ir pegando o próximo aqui, acho que a câmera está no ângulo legal, toda hora eu tapo na mão aí gente, vocês vão me desculpar, por esse óleo aqui, pode roubar óleo não, vou botar eles para fora aqui, uma dica para descarte, depois de usar o óleo motor, rasgar ele embaixo, para o pessoal não reaproveitar a embalagem, evita falsificação, dificulta a vida da galera aí, que está falsificando, bom agora, aqui já está fechado, já, terminei de finalizar lá embaixo também, vamos dar o reset, descer o carro do macaco já também, agora vamos dar o resetzinho aqui, do óleo, vamos embora aqui, para dar o reset, só ligar a chave, não precisa no freio nem nada, com a chave no carro aqui, ligou, ó, serviço dentro de 90 km, na hora hein, agora a gente vê, deixa eu ver se vai ligar som nem nada, desliga a música aqui, segurar esse botão aqui, óleo do motor 90 km, finalização possível, vamos fazer, claro né meu filho, segura de novo o botão, aí só esperar, ele vai carregar a barrinha aí, tá vendo, carregando a barrinha, prontinho, óleo do motor em 8.000 km, ou 11 de 2022, óleo dos travões, esse aqui já foi feito, pronto, voltou, agora, partidinha no carro, prontinho gente, tá aí, feito, a troca de óleo da BMW, mais uma experiência aí, para estar trazendo para vocês, a primeira vez que eu fiz, infelizmente né, a gente não tem, aplicativo, informações sobre o veículo, estado do veículo, deixou, vamos ver aqui, check control, sem erros, vou voltar aqui, acho que o motor tem que estar, o carro meu está torto, deixa eu até deixar ele planinho, esquentar um pouquinho, para medir o óleo né, o nível do óleo do motor, a BMW F30, ela não tem vareta né, e tem que estar com o motor quente, para fazer a medição, do nível do óleo do motor, por favor, vou estacionar ela aqui, no plano agora, aí, vamos ver se já é possível, acredito que ficou bastante tempo aqui, vamos lá, informações sobre o veículo, estado do veículo, medir o nível do óleo, olha lá, a medição, só é, blá 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 blá, tá vendo, é, o carro tem que esperar esquentar mais um pouquinho, já que eu volto aqui, para mostrar para vocês, o nível do óleo, como é que está, bom, agora o motor já esquentou, iniciar a medição, esperar aqui, não pode acelerar o carro, nem nada, acelera o carro sozinho, então não, estou nem pesando ali, é só esperar, carregar a barrinha aí, então pessoal, é esse vídeo aí, mostrando para vocês, ensinando, para quem talvez esteja com vontade de fazer em casa, uma coisa simples de fazer, comprei só aquela ferramenta, que eu mostrei para vocês, ele aqui é a chave Allen, de 10 milímetros, é, comprei também aquela chave, que é meio que universal, para tirar filtro de óleo de veículo, né, paguei, deu 35 reais as duas chaves, acredito, não deu 40 conto, nas duas chaves, comprei o óleo, motor, não sei se foi uns 400 reais, mais ou menos pelo Mercado Livre, com frete, é, o filtro do óleo, com os origuins e o bujãozinho, ficou na casa acho que de uns 110 reais, mais ou menos também, então, aproximadamente aí, abaixo de 500 reais, né, de gasto aí, na concessionária, só troca de óleo, 990 reais, só troca de óleo, né, basicamente isso que eu fiz, então, aqui ó, nível do óleo, nível máximo, nível do óleo do motor, ok, então, fica esse vidinho aí, pra vocês, mostrando, é, pra mim, bacana que, mais uma experiência, né, com carro, pra quem gosta, pra quem é apaixonado por carro, eu acho que não tem sensação melhor, do que você mesmo conseguir fazer algumas coisas, no seu carro, tá cuidando dele, tá podendo, fazer e aprender um pouco mais aí, assim, então, fica esse vidinho, espero que vocês tenham gostado, se é a primeira vez que tá vendo, se inscreve no canal, clica em gostei, compartilha, favorita, até o próximo vídeo, um abraço, valeu, tchau, 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 Obrigado.